Deus trouxe a árvore da vida. Deus fez com que Adão e Eva vivessem no Jardim do Éden, onde havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus proibiu que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Entretanto, Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e chegaram a morrer. Como resultado, toda a humanidade chegou a morrer. Porém, há uma maneira para os humanos viverem outra vez. O que você acha que é essa maneira? Vamos confirmar isso através das palavras da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Deus disse isso depois que Adão e Eva já tinham pecado por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que os permitia comer e viver para sempre? A árvore da vida. Até mesmo pecadores podem ter a vida eterna se comerem da árvore da vida. Porém, Deus bloqueou o caminho para que os pecadores não pudessem comer da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Me deixe te fazer uma pergunta. Quem você acha que pode reabrir o caminho para a árvore da vida, que foi bloqueado para que os pecadores não comessem dela? Apenas Deus pode fazer isso. Isso porque ninguém, além de Deus, pode abrir o que Deus fechou. Dois mil anos atrás, Jesus revelou o segredo da árvore da vida. João capítulo 6, versículo 54. No jardim do Éden, quem comesse da árvore da vida tinha a vida eterna. Aqui, está escrito que quem comer a carne e beber o sangue de Jesus tem a vida eterna. A realidade da árvore da vida do jardim do Éden é a carne e o sangue de Jesus. Como podemos comer a carne de Jesus e beber o seu sangue? É através da Páscoa. Mateus capítulo 26, versículo 19. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Tomou Jesus um pão, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. O pão e o vinho da Páscoa são a carne e o sangue de Jesus. A Páscoa é a cerimônia de comer a carne e beber o sangue de Jesus, que são a árvore da vida. Vamos pensar sobre a história do Éden. É apenas Deus quem pode nos permitir comer da árvore da vida de novo. Foi por isso que Deus veio para nos dar a vida. João capítulo 10, versículo 10. Dois mil anos atrás, Jesus, o próprio Deus, trouxe a Páscoa, a verdade da árvore da vida. Porém, a Páscoa foi abolida no concílio de Nicea em 325 d.C. O concílio de Nicea foi convocado pelo imperador Constantino de Roma em 325 d.C., onde completamente aboliu a Páscoa ao realizar a Santa Ceia da Páscoa no dia da Ressurreição. Podemos ter a vida eterna sem guardar a Páscoa, a verdade da árvore da vida? Não. Assim, está profetizado que Jesus viria pela segunda vez. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Também Cristo aparecerá a segunda vez aos que o aguardam para a salvação. O que Ele tem que trazer para nos dar a salvação? A Páscoa, a verdade da árvore da vida. Assim como Jesus abençoou o Seu povo com a vida eterna através da Páscoa em Sua primeira vinda, Ele fez o mesmo em Sua segunda vinda. Foi o Senhor An-San-Hum quem trouxe a Páscoa, a verdade da árvore da vida, que não tinha sido guardada por cerca de 1600 anos. Portanto, o Senhor An-San-Hum é Jesus em Sua segunda vinda, ou seja, Deus que cumpre todas as profecias da Bíblia nesta época. O Senhor An-San-Hum é Jesus em Sua segunda vinda.